Marcio, quando você coloca brinde assim, fica mais caro por causa disso? Não, de presente. É de presente mesmo? O brinde é brinde? Brinde é brinde. Vem cá. O brinde, tem loja que fala assim, ah, o brinde, mas se não quiser levar, a gente dá um desconto. Não, 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 não. É presente. É presente, eu não abaixo o preço. O preço já é excelente aqui na Dontal Brasil, credenciado telespecial que habilita sua carta na hora, sistema online com a Telespe, você traz sua carta, sai com o número daqui na hora. É brinde, brinde. Não adianta, não vamos abaixar o kit. O preço do kit já é barato. E um detalhe, gente, olhe para o kit e veja se você está adquirindo o kit original. Lógico, original. Por exemplo, no StarTack 6000, aqui o que não é brinde, isso aqui é brinde, tá? Então vamos lá, a bateria que acompanha o aparelho, o carregador de parede que acompanha o aparelho, o aparelho, o clipe de cinto que acompanha o aparelho, manual em português, isso é tudo original. Ok. Agora, vamos dar de brinde, suporte case para pôr no braço, um suporte veicular, gentileza da Dautam Brasil e um fone de ouvido genérico de brinde, é presente. E o preço é o mesmo? O preço é o mesmo. Quatro parcelas de R$174,00 ou R$661,00 à vista. Perfeito. Quer ter uma segunda opção, aparelho cujo custo-benefício é excelente, um pouco mais barato? Sim. DPC 650 aqui embaixo, tá? Aqui, vamos lá. O DPC 650, olha aqui, aparelho original, carregador original e bateria original, atento para esse detalhe, quatro parcelas de R$68,00 ou R$259,00 à vista. É muito barato, você vai digitar a tua carta. E o Light 2? Para encerrar com chave de ouro, o Light 2 com bateria finavento, carregador inteligente, tudo isso original, ganhando um fone de ouvido de presente no Light 2, quatro parcelas de R$99,00 ou R$376,00 à vista. Gente, o que você está esperando? Vem para Dautam Brasil, até está na hora. O endereço, o endereço. Rua Serra de Bragança, no Tatuapé, em frente de McDonald's, 428, telefone 6941-0200. Na Lapa, na City Lapa, telefone 3641-3833, Oscar Freire 8539800, Pacaembu 8620102 e uma franquinha Moema 5756517. Em qualquer loja, Oscar Freire, você vai ter um super atendimento, a simpatia do pessoal e, claro, o melhor preço, certo? Com certeza. E plantão domingo, das 10h às 15h, nesse domingo, na loja do Tatuapé. Dautam Brasil. Corre para cá. Vamos lá.